Nós podemos ver a ação do trabalho de perna da Fefe. Na verdade, a gente está segurando um dos braços, gerando um desequilíbrio para ela na água e ela tentando, por movimentos de sustentação, tanto como a das braças e o trabalho de perna, se equilibrar na água. É justamente essa a proposta, desequilibrar para ela tentar gerar equilíbrio e ela começar a perceber a ação da água, a pressão hidrostática, viscosidade, o empuxo, tudo que a água promove para ela e para o corpo dela em uma aula de natação. Esse momento é o momento mais correto, você olhando para o bebê para ele não tomar água. O início lá eu até faço de forma errada, porém sempre supervisionando. E se vocês forem fazer, realmente sempre você olhando para o bebê ou os pais em contato com o rostinho do bebê.